Olá, tudo bem? Bem-vindo a mais um Chá em Terapia. Hoje falaremos sobre um assunto muito importante. Quais são os benefícios de ser empático, de ser grato e ter esperança? É sobre esse tema que falaremos hoje aqui no Chá em Terapia. Bem-vindo mais uma vez. O que é empatia? Para que serve? Bom, empatia não é só se colocar no lugar do outro. É se projetar numa experiência alheia. É permitir que suas emoções, que não são suas, sejam suas por um pequeno momento. É entender um contexto fora da sua própria percepção. É conectar-se com pessoas, histórias, emoções. É trocar uma avaliação por uma compreensão. É ofertar uma companhia em vez de palavras. A empatia é um deslocamento do eu, que oportuniza a entrada do outro. A empatia, sem sombra de dúvidas, é saúde emocional. A empatia também é saúde física. A empatia é transcendental. Você sabia que a ausência da empatia está associada com as patologias e problemas emocionais graves? A escassez de empatia é sinônimo de solidão, insatisfação, tristeza, diminuição da satisfação e do bem-estar psicológico. Por isso, desenvolver a empatia é de extrema importância, porque ela impacta na sua vida e no coletivo do qual você faz parte. A empatia nos aproxima, nos humaniza e também diminui conflitos. Ela aumenta as soluções, ela gera muitos ganhos sociais. A empatia também traz uma regulação de humor. A empatia é eficaz na promoção e na prevenção de problemas mentais. Agora, um outro ponto é sobre gratidão. A gratidão é o bem-estar genuíno. Mesmo em condições controvérsias, todo ser humano localiza eventos bons que acontecem no seu dia. A identificação de algo bom, de forma pura e simples, não é suficiente. É necessário o reconhecimento do privilégio, da bênção, do presente. A gratidão, então, é a identificação de algo bom, mais o reconhecimento daquele privilégio. Um dos resultados mais eficazes que eu tenho visto no meu consultório é o poder transformador da gratidão. Então, a gratidão aqui é uma prática, é um exercício diário e necessário para o bem-estar. Eu gosto de separar ela em três partes. Ser grato pela manhã, grato na metade do dia e agradecer antes de dormir. Por questões neuroquímicas, quando você agradece, o seu cérebro identifica que algo deve ser celebrado. E ele produz dopamina com o simples fato de agradecer. A dopamina é o hormônio do prazer. Só que, olha que interessante, simultaneamente, quando você agradece em outra via neural, você libera ocitocina para a mesma rede sanguínea, trazendo a sensação de paz e tranquilidade. Ela seleciona eventos, ela seleciona a sua atenção. Numa balança decisória, o que vale a pena eu sentir, coloque a gratidão nessa balança. A gratidão é um ato presente e me ajuda a estabelecer a paz com o passado e me dá a esperança de ter um bom futuro. O que é a esperança? A esperança é um sentimento positivo, um desejo de realização orientada para o futuro. Esperar com expectativa alegre e trabalhar no intuito de receber algo valoroso no futuro. E agora eu queria falar um pouquinho sobre esperança. A esperança, o que ela é? É um sentimento positivo, um desejo de realização orientada para o futuro. É esperar com expectativa alegre, trabalhar no intuito de receber algo valoroso no futuro. Esperança também é esperar o melhor das situações. Mas a esperança, dentro de um contexto emocional, é um olhar para o futuro com ações positivas no presente. Para desenvolvermos esperanças, precisamos voltar um pouco nesses conceitos apresentados, tanto de empatia e gratidão. Se eu olho para trás, eu tenho coisas para agradecer. Se eu olho para o hoje, significa que eu posso projetar um futuro positivo e esperar o melhor das situações. Espero que vocês tenham gostado deste tema, que tenha sido útil e até o próximo Chá e Terapia.